Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Navio flutua no céu. Uma imagem intrigante espantou muitas pessoas na quinta-feira, 28 de julho, no céu da Cornualha, Reino Unido, pois a imagem que foi registrada, se tratava de um navio flutuante. Após a surpresa de muitas pessoas, por essa visão extraordinária, todo o mistério foi desvendado. Na verdade, o que as pessoas viram se tratava apenas de uma ilusão de ótica. O fenômeno em questão, é conhecido como Fata Morgana, nome que vem de uma bruxa da história do Rei Arthur ou Miragem Superior. Esse ilusionismo ocorre pelo fato do encontro do ar quente com água fria, criando assim, uma inversão térmica. O fenômeno é comum ocorrer no Ártico, mas no Reino Unido é muito raro de acontecer. Segundo David Brine, meteorologista da BBC, com tempo calmo, a separação regular entre o ar quente e o ar frio próximo da superfície terrestre pode atuar como uma lente refratante, produzindo uma imagem invertida, sobre a qual a imagem distante parece flutuar, provocando a visão que espantou a todos. O mistério foi solucionado, e dessa forma ninguém fica pensando que está vendo coisas ou bebeu demais. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.